Salve galera, beleza? Rock e Gnardos, estamos aqui para mais um Capitão da Série do Início ao Fim. Galera, pra você dizer, né? Já tá atrás de mim aqui, ó. Achamos um Hextech boladão, velho. Um meia oito. Quem achou? A Gabi achou, falou pra mim que tá atrás da montanha aqui. Gente, a gente já fez uma de Hext, né? Tudo, mas só que é um Tec, né? Então eu acho que isso aqui vale um vídeo novo. Que Hextech é muito top e é a primeira vez de domar na Trap. Então dessa vez eu vou fazer uma doma diferenciada aí. Vou domar na Corrida aqui. Que é uma coisa que eu sempre ensino pra galera. Que é como pilotar o bicho e domar ao mesmo tempo, né? Que muita gente não entende como faz isso. Bem, basicamente, galera. Quando você tá com a crossbow assim na mão e quer domar algum bicho. O seu teclado vai ser totalmente o Dino. O que você mira aqui, ó. Não influencia em nada a movimentação do Dino. Então o Dino é basicamente só o teclado. WSD. E a flecha que você vai usar o mouse. Então você meio que tem que usar uma parte da sua cabeça ali pra dominar o Dino. E outra parte ali pra dominar onde você vai atirar. Fora que dependendo do ângulo que você estiver olhando, eu só vou conseguir vir até aqui, ó. Então tipo, se eu quiser atirar nele, eu vou ter que fazer uma curva pra esquerda. Olha pra trás e dá o tiro. Eu boto ele reto de novo. Faço a curva pra algum lado. E atiro nele. Então é basicamente assim que você vai domar um Dino montado em outro assim, sem ele te acertar. Ó, aqui, aqui, ó. Vou fugir reto. Viro, atiro nele. Entendeu? Sempre vai ter que fazer essa curva pra você ter ângulo pra acertar o bicho, tá ligado? Você vai virar aqui e lá, ó. Bem, pra quem não sabe, né, como funciona isso aí, eu já expliquei. Vamos continuar domando aqui do bicho, ó. Tá vendo? Você pode ficar de boa aqui com ele. Aí você acontece em talar algumas coisas, como aconteceu ali, né, porque... Eu acho que a parte mais difícil é você saber pra que lado que o bicho tá. Quando você faz assim, ó, você não consegue enxergar o bicho, tá vendo? Então você tem que ir meio que reparando quando de vez em quando dá uma abaixadinha assim pra entender pra que lado que o bicho tá. Aí você já bota na cabeça, ó, tem que virar um pouquinho pro lado. Entendeu? E dando uma olhadinha assim e sabendo onde ele tá. Beleza? Tá, deixa eu ver como é que tá aqui o Rex. Eu vou tancar um pouquinho. 3k de torpor, nossa, falta muito. Para, para, chega. Beleza. O negócio é doido. Mas eu aconselho muito, galera, de pegar essa técnica. Até pra quando você for fazer um roco da vida aí, tipo... Você tem que atirar nele ao mesmo tempo. Quanto melhor você dominar isso aqui, mais você vai se dar bem assim até no boss roco, né? Entre outras coisas aí no game, beleza? Bora só dar ele, então. Esse aqui acho que vai demorar um pouco, viu, meu? O bichinho tem em torpor, velho. E eu olhei com a lupa ali, ele tem o quê? 5k de vida, né? O máximo dele. Um Rex é tech, assim, nesse nível. Ele pode chegar com uma vida muito alta. Ó, agora eu vi que tem um Sabertufe aqui, ó. Vou só tirar. Eu vou tancar aqui pra ele matar o Sabertufe. Beleza. Vou ficar em cima do Sabertufe também ali pra ele comer o Sabertufe. Que quando você tá domando um dino, você pode... Ele é carnívoro, você pode fazer isso, tá? Se você matar algum dino e tancar pra ele comer... Ele vai recuperar vida pela quantidade, tipo, de vida que o outro bicho tem. Não exatamente, tipo, a mesma quantidade, né? Que o outro bicho tem em total. Mas, tipo, quanto melhor o bicho, por exemplo, um Bronto... Uma vez eu peguei um Rex, assim, que tá bem sangrado. Eu matei um Bronto e fiz ele comer. Na hora que ele engoliu o Bronto, velho, tipo, saiu todas as manchas de sangue dele. Foi muito sinistro. Então, realmente, dá uma vida muito boa quando ele comer outros dinos selvagens. Beleza, então. Será que já deu um Torporzinho legal nele aqui? Correr ele não tá, né? Eu sei que uma mais eu não vou dar porque ele vai começar a fugir quando tiver pra cair. Então, por enquanto, eu posso ir atirando aqui de boa, né? Aí, se a vida baixar, eu faço esse esquema. Eu vou botar de um St, alguma coisa assim, eu como com o meu Utila. E aí, ele vai recuperar e achar uma boa vida. Beleza. A curiosidade de botar uma Lupinha nele é grande, velho. Pra saber. O problema da Lupinha é esse, galera. Quando você pega ela, você não aguenta ir derrubando um bicho e não querer dar uma olhadinha, sabe? Beleza. Ó, só... Só girando aqui, ó. Pode ser que ele entre também em fuga por ele não conseguir me bater, né? Agora ele conseguiu, mas... Por ele ficar muito tempo sem bater. Uma boa estratégia, galera, pra, tipo, você que joga aí no Ragnarok da vida e quiser um... Um Rex boladão assim até quando ele tech... É usar o Wyvern, tipo... Você pode até testar em outros bichos, mas, tipo... Por exemplo, imagina que eu tenha um Tila aqui. Nem todo Tila meu vai ter a mesma cela, né? Tipo, um pode ter a 25, o outro pode ter, sei lá, uma cela 50. Então o bicho daria um dano diferente. Mas o Wyvern, ele é um bicho que você sempre vai ter a mesma cela, porque você não tem cela nele. Você só monta nas costas, né? Então ele sempre vai ter a mesma defesa. Aí eu fiz esse teste com o imprint, né? Quando o meu bicho tá imprintado... 100% imprintado, ele vai reduzir 30% do dano. E os Rex bons vão dar mais de 100 de dano em você. O dano assim vai ser mais de 100. Então você já sabe que esse Rex tem uma base de dano muito alta. Aí você quer procurar vida e usa a lupa, né? Usa a lupa ali que aí você vai conseguir ver, tipo, sei lá, se você tiver uns 9 mil de vida... Você sabe que é uma vida alta. No caso, esse aqui ele não tem uma vida alta, mas eu tô com a esperança de ter um milho alto, né? Como eu não tenho wyvern nesse mapa, eu não posso fazer minhas estratégias nem que eu sempre uso. Por isso que eu falei, né? Você aqui mora num rag, ele e tal. Mas é que vai ter uma quantidade maior aí de bicho tech em nível alta. É mais interessante essa técnica. Beleza que nem acho que minha cela do Tila é o quê? 56, entendeu? Mesmo se eu soubesse com a base, não ia saber por causa da minha cela melhorada. Mas tranquilo. Derrubando, acho que tava aqui 10, 11k de turpor já. É 17 mil, então já passou da metade aí da nossa doma. Como ele é um 68, né? Ele vai demorar um pouco mais aí pra cair do que outros hacks. Que bom que a gente tem essa crossbow aqui 200. Já dá um adianto pra gente, né? Opa, eu acho que ele começou a fugir. Acho que ele começou a fugir. Vamos ver como é que é o torporzão dele aqui. Torpor. Tá me batendo por causa da pisada, né? 13k, é. Começou realmente a fugir. Beleza. Então tá safe. Acho que eu vou até dar um disparo mais rápido porque ele tem vida pra tancar isso, né? Pro outro lado, ok? Ah, pra lá é ruim, velho. Ali é o pântano. Se ele cair no pântano, meu Deus do céu. Rex. Vou e desce. Meu Deus, ele tá pisoteando, meu bicho. Fazer ele virar pro outro lado, galera. Que somente funciona fazer isso aqui, ó. Eu mirei, né? No lado que eu não quero que ele vá. E aí você vai acertando hits nessa direção. Só que ele bugou e acabou indo... Aí, tá vendo? Olha ele virando. Acredito que seja a melhor forma de fazer isso. Tá, vamos ver de novo aqui como é que tá o torpor dele. 15k e 17. Velho, eu vou dar mais... 3 flechadas rápidas. 2 flechadas, velho. Ou 3, velho. Tá 3. Pronto. Tá safe. Que aí ainda vai... Se você dar a flechada muito rápido, o torpor sobe por mais de 5 segundos, né? Não acumula tudo, todo o tempo, né? Não vai subir por 15 segundos. Mas ele acaba subindo um pouco mais de tempo aí. Então, por isso que eu... Mas você não segura o quanto o 5 até o final. Sim. Porque pode dar... O mais de boa, assim, se você não tem uma lupa até, né? A lupa ajuda muito. Tipo, agora, por exemplo. Agora eu vou começar a esperar 5 segundos. Eu olhei aquela lupa, eu vi que tava caindo o torpor. Que é o mais seguro. Mais ou menos 5 segundos que ele fica subindo pra depois cair, né? Assim, você não dá uma mais no bicho. A menos que você seja um bicho, né? Que você... Que é ele realmente nível baixo aí. Pode sentar a bala, né? Mas beleza. Caiu aqui, ó. Vocês viram que eu não dei uma mais. Vamos dar uma olhadinha aqui nos status. 240 de melee. Ele pode vir um hex com ele muito alto. Então, isso é interessante. Mas, mesmo assim, a gente depois teria que achar ainda um de vida, né? Porque fazer base é que tem um de vida e um de melee. Mas, meu, já acertando um dos dois já tá ótimo, cara. Ainda é mais fácil você achar a hex bom de vida do que de melee, né? Ele bate muito, apanha pouco. Eita, porque a lupa ajuda muito, né? Como eu falei, aqui eu teria que ter um iver. Não tem. Agora lupa eu tenho, né? Lupa tá safe, eu tenho. Tá tranquilo. Beleza. Gente, eu volto pra base. Eu vou fazer uns espetos lá. Vou fazer aqui mesmo uns espetos, né? Rapidão. Vou travar o hex e eu volto pra vocês aí a gente fazendo a doma e ver se esse bicho saiu o bichão mesmo ou não, beleza? Acho que já deu tempo aqui. Vou até olhar aqui, ó. Vocês veem que caiu tipo... O quê? Uns quatro... Não, ó. Mais de mil. Quase mil de fome. Já caiu. Eu cronometrei o tempo aqui no Dodô e aí acabou de falar que deu time ali, beleza? Também tô levando as kibbles aqui, ó. Vão ser oito kibbles. Então, bora lá pra dar kibblesinho pro bicho. Eita, eita. Será que vem bom, velho? Será que vem aquele statuszinho de 400% tão sonhado? Quem não sabe, tipo, a meta é pegar uns 400% que custa mais 40 e poucos pontos de dano, né? Em todos os bichos é bom pegar essa... Essa porcentagem. Acho que só o Giga que tem um milho diferenciado, né? Que aí seria... Seria tipo uns 200 e pouco. Tipo, os bichos, por exemplo, caem 200 a 280%. O Giga seria esse milho levantado. Tipo, de vez ser o que vai transformar. É engraçado. Beleza. Deixa eu tacar aqui. Quarta pontos, eu acho que ele tem com 200, por exemplo. Não, não. Ah, acho que é isso mesmo. Acho que é 240 pontos. Beleza. Vai domar, vai domar? Fui, agora dá até danoso. E agora? E agora, velho? 3,70 eu já fico feliz, velho. 3,78. Uh, bom. Ó, a vida veio boa também. 7,920. Ok. 3,78 já... Nossa, tá... Deixa eu ver quantos pontos pra vocês, galera. O que o bom do Hextech é que ele ganha mais pontos por ele chegar perto do nível 180, né? Na verdade, chega até 180. O nosso aqui não é 180, mas... 43 pontos em dano. Tá ótimo. 43 pontos em dano. E 43 também em fome. 31 só em vida, né? Essa fome podia ter ido lá pra vida. É, podia ter ido pra vida. Pensou? A vida tá equivalente ao do Hexte normal, então vale mais a pena o Hexte aí agora. Costumamente é assim, né? A gente acha um Hexte bom, tipo, normal, e daqui a pouco acha um Tec... Porque o normal era 32 de vida e ele era... Exatamente. 39 de milho, então o Tec já ganhou. Sim, mas não tem como. Você acha um Tec nível alto, ele ganha muito ponto, cara. Tipo, é muito difícil ele vir pior, sabe, do que o Hexte normal. Pela quantidade de pontos que ele ganha. Então isso que é muito bom, né? Então é isso. Lembra de tirar as estaquinhas, né? Todo mundo sempre tira as estaquinhas. É isso, galera. Temos nosso Hexte aqui. Agora depois a gente vê se a gente consegue achar um de vida. É mais complicado, né? Porque são poucos Hexte tech spawners. Se você me engano, a cada 10 Hexte normal, um Hexte tech spawner no lugar de outro. Tipo, é mais ou menos assim que funciona. Não, ele não substituiu na hora, né? Na hora que o normal seria ir ali a nascer e nascer o Tec, né? Então é isso. Galera, se curtiu o videozinho do Hexte tech aqui, ó. Deixar aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi Lá, que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!